Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. E se você não quiser perder nenhum desses conteúdos, é só entrar no nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. Bom gente, esse vídeo eu nem ia fazer hoje, porque eu achei que o Thiago da Silva, jogador brasileiro lá do General de Durango, não ia jogar. Por enquanto eu estava gravando essa sequência de vídeos, que se você ainda não viu, eu vou pedir para você conferir, porque tem uma sequência de vídeos sobre jogadores brasileiros de beisebol que está saindo, esse é o último vídeo dessa sequência enorme que eu estou gravando hoje. O Thiago da Silva foi acionado no finalzinho dessa partida do domingo à noite do General de Durango contra a equipe do Tecolota de Los Laredos, na equipe do André Rienzo, Rienzo que está afastado por conta da cirurgia no joelho, inclusive tem vídeo no canal falando sobre isso. E ele entrou na oitava entrada, a equipe estava perdendo por 4x2 quando ele entrou na partida, ele entrou para, de certa forma, tentar conter o perigo e não sofrer mais corridas. Ele teve uma entrada arremessada, cedeu uma rebatida, uma corrida merecida e teve um strikeout. Para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu. Ele cedeu uma rebatida dupla e depois um ground out, que o jogador rebate a bola no chão, e eles conseguiram eliminar o jogador na primeira base, que estava rebatendo, mas o jogador foi da segunda para a terceira. E depois disso ele teve um wild pitch que acabou custando uma corrida. Wild pitch é quando o arremessador lança uma bola que foge do controle do catcher e aí o jogador geralmente consegue avançar uma base com isso. E o jogador que estava na terceira avançou e fez a... anotou a sua corrida. Tecolatos abriu 5x2, inclusive foi o placar final da partida. Depois o Thiago conseguiu fechar a entrada sem maiores problemas. Porém ele voltou a jogar. Eu falei nessa semana que eu esperava que talvez ele não jogasse mais essa semana pela quantidade de situações que ele estava sendo usado. Mesmo que fosse uma entrada, duas entradas, ele realmente estava com uma carga muito grande na equipe do Generalis. Ele fechou essa semana com mais uma entrada arremessando. Vai ter uma folga amanhã porque não tem jogo na Liga Mexicana. E vamos ver como ele vai ser usado nessa próxima semana. Se ele vai tentar recolocar ele como abridor, que era onde ele estava rendendo um pouco mais, na minha opinião. Se ele vai continuar sendo usado como fechador, como ele já foi em algumas situações. E hoje era uma situação mais ou menos de fechar a partida. Ou se ele vai ser realmente usado nesse bullpen e tudo mais. Eu falo que é um pouco mais difícil essa parte lá no México porque ele mesmo falou que a equipe ainda estava decidindo muita coisa, né? Quando ele teve o primeiro save. Então a gente ainda não sabe ao certo como a equipe quer utilizar o Thiago. Mas a gente espera que ele tenha uma frequência um pouco menor até para ele conseguir ter um descanso maior, ter mais controle dos arremessos. Quando tem uma passagem ruim, a gente sabe que às vezes forçar um pouco demais não é o ideal. Mas a gente faz para o Thiago continuar tendo um bom trabalho lá no México. Ele já está há muito tempo lá na Liga Mexicana. Bom gente, mais um vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito, vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal. Deixar o seu like, o seu comentário. Se você tiver qualquer dúvida sobre as ligas que eu estou falando, sobre os jogadores que eu estou falando, se eu estou esquecendo de falar de algum jogador, só deixa aqui nos comentários para a gente conversar e é sempre muito bom responder o pessoal aqui no canal. E se você não quiser perder nenhum desses conteúdos, é só entrar no nosso grupo do Telegram também. O link está aqui na descrição. E você pode conhecer a Fanatica Sport Nation, que é a apoiadora aqui do meu canal. Entrando lá no site da Fanatica, selecionando o seu produto, você usa o cupom ORNELAS e você tem 10% de desconto em toda a loja. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.